Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, com tudo que és Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, com tudo que és Deus é bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, com tudo que és Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, com tudo que és Deus é bom Deus é bom, Tão bom, Tão bom Deus é bom Deus é bom O tempo todo Deus é bom Deus é bom Deus é bom Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, o tudo que é Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei, o tudo que é O tudo que é O tudo que é Deus é amor Deus é amor